Afinal, benefícios como vale alimentação, refeição, saúde, retém mesmo os talentos da empresa? Opa, eu sou Fábio Oliveira e você está no InsiderCast. Olha só, é uma disputa acirrata por bons profissionais. A busca por benefícios que atraem e retenham candidatos passa a ser mais procurada pelo RH brasileiro. E a pandemia e a adesão ao home office deixaram em evidência que o mercado de benefícios corporativos está engessado e estagnado. Mas quais são as tendências desse mercado? E para bater um papo sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Eduardo Delgiglio. Ele é CEO da Caju, uma startup de benefícios corporativos que atende os principais unicórnios do país. Edu, seja muito bem-vindo à nossa nave InsiderCast. Fala, Fábio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Poxa, a gente tem muito a que explorar esse tema com você, Edu. É um tema super importante para as empresas que estão buscando atrair retentamentos. Mas antes de a gente entrar no assunto principal aqui do nosso papo, eu queria saber qual foi o primeiro benefício que você recebeu na sua vida como colaborador e o que você fez com ele. Eu lembro que eu paguei um almoço ou jantar para os meus pais. Falei, pô, o primeiro dinheiro que eu estou fazendo aqui, vou... Que legal. O meu foi bem semelhante. Eu recebi o primeiro vale-refeição, deram no papel que você tinha que destacar. O meu era jacatão. Não quero entregar a idade aqui, mas... Ah, você é mais novo que eu. Não parece, mas... Eu fui e peguei aquele vale e falei, vou no McDonald's. Falei, vou comprar aquele... Vou comprar a promoção no McDonald's. Como a gente fica feliz quando recebe o primeiro benefício da empresa. Me sentindo importante, conseguir pagar a minha própria refeição com o meu benefício. E fica essa lembrança boa de quando eu pude ir para o Mac fazer essa compra com o vale-refeição. Mas a gente não está sozinho aqui, Du. A gente tem mais duas pessoas. E eu já vou fazer a pergunta para eles também. Se eles lembram do primeiro benefício. Não precisa ser o cartão benefício, o ticket, mas o dinheiro que eles receberam. O que eles fizeram primeiro na sua jornada de trabalhadores? O primeiro deles é a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente. Seja bem-vinda ao Sandercast. Oi, Fá. Muito obrigada pela recepção. Edu, seja muito bem-vindo ao Sandercast. Bom, a primeira coisa que eu fiz... Por incrível que pareça, acho que eu nunca tive benefício na minha vida de trabalhadora. Porque poucas vezes eu trabalhei CLT. Então, poucos benefícios tive. Mas eu lembro que eu fiz com o primeiro salário que eu ganhei de estagiária ainda. Ó, faz tempo! Quando 200 reais era uma fortuna. Eu lembro que eu comprei duas coisas. Uma... um pingentinho, que era uma lua de cristalzinho. E um tênis da Nike, que foi o meu primeiro crediário. Não pode, né? A pessoa vai ter dinheiro e faz o quê? Eu faço o crediário. Ô, Jesus! Cleiton Lúcio! Você que é rei de santos, adjacências, eduletoral, baixadas e afins. O que você fez com o seu primeiro salário? Olha, eu acho que você comprou uma paçoca. Não é não? Eu tava ouvindo aqui você falando e eu tava rindo aqui, né? Caramba, Bá. Cara, eu também, assim, eu não lembro o que eu fiz com o meu primeiro benefício. Eu acho que eu só tive o Vale Transporte, mas acabava usando pro trabalho. E eu acho que quando eu saí do trabalho ainda tinha um pouquinho no cartão. Então eu acabei usando pra passear, fazer algumas coisas assim. Mas eu trabalhei muito pouco tempo, assim, como CLT. Eu acho que dá pra contar os dedos de uma mão só. E ainda vai sobrar dedo de quantos trabalhos eu tive registrados em cartão. Porque registrado na carteira, né? Porque eu sempre tive muito dessa vez empreendedora. E eu vou ter que confessar uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa meio difícil de lidar. Acho que os meus sócios já sabem disso. Imagina, você é uma fininha flor de laranja. Você é um monte de pessoa. Que isso, coitão. Você não se desmereça desse jeito. Vai assustar o Edu. O Edu vai sair daqui a pouco correndo aqui. Vocês têm que começar a se pagar benefício, hein? Temos que fazer aí o cartão, hein? O Insider é benefício. Mas, assim, cara, eu não lembro. Eu lembro da história, assim, do primeiro salário. Eu lembro também que eu fiz um investimento bem... Cara, que hoje eu falaria, mano, como assim? Você estudou finanças. Você tem que saber investir em alguma coisa. Eu lembro que eu comprei um celular colorido. Meu primeiro... De tela colorida. Pra você ver como eu já sou uma pessoa idosa. Pra fazer o jogo da cobria. Não, depois. Foi depois ainda. Acho que era o Motorola. Acho que foi um dos primeiros Motorolas coloridos. O Startup? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tô entregando uma idade. Eu tô entregando uma idade. Eu tô te tirando de papel. Pô, Fábio. Não. Não. Startup tava rochado. Startup era que você achava antena, né? É. Nossa. O primeiro é de abrir e fechar. O primeiro é de flip. Não, mas assim, eu acho que como a gente é jovem, né? A gente não tem muita educação financeira, então a gente acaba gastando com aquilo que brilha os olhos, né? No caso da Bárbara foi um tênis, no meu caso foi um celular. Mas assim, o primeiro benefício, acho que realmente pra mim foi o Vale Transporte. E foi legal. Foi legal. Acabei gastando pra passear um pouquinho pela cidade e tudo mais. Mas eu até queria fazer uma pergunta agora pro Edu. Edu, se realmente esses benefícios, como vale a alimentação, refeição, saúde, retém mesmo os talentos hoje na empresa. Você acredita nisso, Edu? Boa pergunta. Sozinhos? Não, Cleiton. Eu acho que seria super cômodo eu virar pra vocês aqui e falar, pô, só botar benefícios e isso daí vai te ajudar com atração, retenção. Mas é óbvio que ninguém vai mudar de emprego por causa do benefício. Até porque, para pensar, vocês trabalham sem benefício, dá assim, mas o que o benefício ele é, né? Então, quando a gente olha, quando você pensa, eu vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar em outra, o que você olha é uma coisa que a gente, na Caju, chama de proposta de valor da empresa pro colaborador. Então, é uma coisa super simples e que é essa proposta de valor. Então, se uma empresa tem uma proposta de valor melhor, você vai pra uma empresa que tem essa proposta de valor melhor. E se você tem uma proposta de valor muito forte, também é mais raro e incomum as pessoas largarem na sua empresa. O que que tem dentro dessa proposta de valor, né? E eu acho que tem várias dimensões. Tem uma dimensão que é você poder virar pros seus amigos e falar, puta, eu trabalho nessa empresa, é um uau. E você se exibir pros seus amigos que você trabalha nessa empresa. Que você é mais inteligente, mais, ganha melhor. Tem outras dimensões que é, por exemplo, eu, o ambiente de trabalho é muito bom. As pessoas são colaborativas. Eu aprendo. Tem dimensão de segurança. Quer dizer, pô, eles têm um bom seguro. O lugar não fica num ambiente desagradável. O ar-condicionado, tipo assim, tem um ambiente de trabalho bom. Ou eu posso ficar na minha casa. E eles me mandaram um setup e é muito bom. Agora, acho que é mais adequado pra esse mundo que a gente vive. E daí tem uma dimensão dessas aí. Claro que é, cara, remuneração. Ganha subsistência. Tipo, tem que ganhar primeiro mais do que você gasta pra viver. E depois começa o, assim, quanto mais você dá a partir disso daí, melhora a tua proposta de valor pro colaborador. E benefícios entram nesse pedaço. Então, o que você vai fazer? Como que você melhora essa proposta de valor? Um dos jeitos é melhorando benefício. E a gente vive num mundo com tanta, assim, cada vez mais disputa por talento que você, assim, essas pequenas diferenças, elas vão fazendo, vão se somando e vão deixando, podem deixar a sua proposta de valor melhor do que uma empresa, assim, muito parecida na mesma cidade, com um salário igual, só que não tem os benefícios tão bacanas. Então, assim, recapitulando e respondendo a tua pergunta, sozinhos, não, mas dentro de uma proposta de valor, eles fazem a diferença. Então, assim, sim. Minha resposta... Espero ter sido, foi o mais franco, transparente possível aqui. Foi super. Só pra cumprimentar aqui rapidinho, eu acho assim, né, durante a sua fala ficou meio claro o seguinte, né, os benefícios, eles já são meio que pré-estabelecidos, né? Quando alguém vai pro emprego, eles já meio que sabem que vai receber alguns outros benefícios. Então, acaba havendo uma obrigação. Então, eu acho que ele, por si só, ele não é o que vai segurar a pessoa, né? Eu acho que um ambiente muito mais, como eu posso dizer, mais positivo, um ambiente muito mais agradável, eu acho que acaba segurando o talento mais do que realmente os benefícios por si só. Não seria isso? É, eu acho que, assim, pra cada pessoa tem pesos e medidas diferentes. Então, tem gente que, porra, aumentou 100 reais no meu salário, eu mudo de emprego. Cara, pra esse cara aí não adianta você mudar, dar um seguro de saúde melhor. Esse cara tá pensando em 100 reais a mais pra, sei lá, pra happy hour. Não sei, cada pessoa é diferente. E a proposta de valor, ela, você acaba... E tem empresas que desenham propostas de valores que são pra atrair o tipo de pessoa específica. Então, assim, tem, por exemplo, o Netflix. Ele é um ambiente... O fundador do Netflix escreveu um livro recentemente e ele tem uma proposta de valor que é extremamente... Assim, demanda muito do colaborador, ele tem que ser extremamente alta performance, mas ele remunera muito bem. E ele não tem remuneração variável. Tem gente que não tem remuneração variável porque o salário é alto, ele é top do mercado. E, então, pra isso daí, ele atrai um perfil de pessoas que, um, tem que ser alta performance, dois, é um cara que não quer aquela coisa de, por exemplo, do mercado financeiro, de, assim, uma pressão absurda durante o ano, a cada 100 meses tem bônus e o cara faz muito dinheiro e pode variar de um ano pro outro, varia de acordo com a performance. Então, você acaba atraindo um perfil de pessoas diferentes. E isso daí vale pra qualquer dimensão dessas aí que a gente... Que eu comentei, assim, agora. Então, tem empresa que dá benefício de educação, que isso daí pode ser muito interessante. Tem empresa que tem um escritório que é sensacional. Tem empresa que... Cada empresa, ela tem que ter muito cuidado na hora de desenhar essa proposta de valor e ficar reforçando ela, reforçando ela. Então, tem áreas em empresas, hoje em dia, que trabalham exclusivamente com montar essa proposta de valor e comunicar essa proposta de valor pros colaboradores. Tem também como que... Sei lá, tem gente que não trabalha em empresas de, por exemplo, sei lá, combustíveis fósseis. Então, não importa o que você fizer, o benefício que você der, o salário que você der, um tipo de pessoa não vai querer trabalhar lá. Isso daí, espero que faça vocês pensarem qual que é a proposta de valor pro colaborador que vocês têm no Insider Cash. Já vou pensar nisso. E vamos colocar benefício. Bora colocar benefício. Edu, falando nisso, a gente ainda tá vivendo, né? Porque a gente ainda não acabou 100% esse período de isolamento e de pandemia. A gente tá vivendo uma situação mundial que cada vez mais as empresas de bem-estar, de saúde, esse tipo de serviço tem sido cada vez mais valorizado, né? Ainda mais porque as pessoas estão participando, enfim, aderindo mais ao home office, né? Você acha que esse tipo de serviço também tá sendo impulsionado no mercado de benefício? De bem-estar e saúde? Isso. Desse lado mais de bem-estar mesmo pras empresas, pras pessoas, pros colaboradores, né? A gente já esteve aqui no Insider Cash, vou até pedir ajuda aqui dos meninos, mas a gente já teve pautas aqui no Insider Cash, inclusive falando de startups que têm este trabalho, né? Esse serviço de bem-estar, saúde... Saúde mental. Como que chama mesmo a empresa da Caça, Messias? Zen Club. Zen Club. Boa, Cleiton. Tá com a memória boa. Você tá com a saúde mental boa. Eu sou uma pessoa zen, gente. Zen Club é um baita exemplo de uma empresa fazendo um trabalho sensacional, que é do Rui, e eles são... Tá muito... Assim, é uma pauta super, 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 super... Recorrente e presente em todas as empresas que a gente fala, que é... Pô, tá todo... E eu acho que tem duas dimensões que isso daí são possíveis. Então, uma é de tecnologia, então, hoje, cada vez mais, acho que as pessoas... Você tem essas tecnologias disponíveis, você consegue fazer esse... No caso do Zen Club, disponibilizar essa terapia de um jeito que antes era até... Assim, era até ilegal. Por causa que você tinha o código de ética do... Os códigos de ética dos psicólogos, ele proibia esse relacionamento via... Telemedicina. Telemedicina. Eu tô falando dos psicólogos. O telemedicina é mais recente ainda, mas era até ilegal. Então, acho que teve uma época que você não tinha essa tecnologia, senão a gente não conseguia fazer isso daqui que a gente tá fazendo agora, e depois você teve um travo ilegal. Depois que... E o Rui participou desse daí bem no comecinho. E depois que isso passou a ser legal, eu acho que... Então, você tem essa possibilidade. Tem uma coisa que as pessoas, hoje em dia, elas estão... Você não vê o teu time, né? Todo dia. Então, você não sabe como as pessoas estão. E querendo ou não, assim, você não tem esse tato. Você não tem... Você não vai tomar um café junto, você não puxa... Vocês não vão almoçar junto e podem falar sobre a vida fora do trabalho. Você não consegue perceber se um cara tá... Aliás, você até consegue perceber, mas quando a situação já tá quase muito mais crítica, então você não consegue perceber no dia a dia como as pessoas estão. O burnout é um negócio... Assim, quando você começa a trabalhar em modo remoto, é muito fácil você ter burnout. E é muito difícil você corrigir a rota. Então, eu acho que esses são os motivos que as empresas, em grande parte, estão disponibilizando esse recurso pros colaboradores. Aqui na Caju, a gente, por exemplo, é o usuário do Z Club. E, assim, tem sido bastante usado. Porque... E tem ajudado muito o time aqui da Caju adora. E fala que, cara, tem ajudado muito com ansiedade, com... Ele não tem só com escola, então também tem coaching. Então, cara, pra ajudar a pensar melhor nos desafios que tem na vida. Então, assim, eu faço terapia faz bastante tempo também. Então, assim, eu acredito que me ajuda muito. Então, disponibilizar isso pra todos os colaboradores da empresa, acho que era uma coisa super... Assim, que eu apoio muito. E tem um benefício bem interessante. É, e daí, acho que, assim, o que eu mais tenho visto é de saúde mental, que normalmente tem... Não é o Zinclub. Tem o Zinclub, tem mais algumas plataformas. E tem também, assim, tem de saúde, que eu acho que... Você tinha de academia, que estão começando a voltar agora. De impécie. Então, tá voltando agora, porque as empresas estão falando bastante sobre isso. Tem o Clúdio, né, que a gente entrevistou também. Que é de saúde. Esse eu não conheço. Tem... Que é um clube de saúde. Tem aquele de vacinas. Sim. O de vacina é interessante hoje em dia, né? É, com certeza. Mas é vacina na tua casa? É, você contrata o serviço pelo aplicativo e recebe uma equipe na sua casa pra você receber qualquer tipo de vacina. As vacinas regulamentadas, né? Bem interessante o serviço deles. Nossa, esquecemos o nome da empresa. Depois a gente resgata aqui. Não é a BIP, não, né? Não. É a BIP. É a BIP. É a BIP e vacina. A BIP faz mais coisa, mas... Sim, mas eu acho que também oferecem os serviços de vacinação. Mas a BIP tem outros serviços de saúde, né? Coleta de exames também. Isso. É, mas eu, assim, de modo geral, isso por lei. Você já podia fazer faz muito tempo. A CLT, ela permite que você pague procedimentos e consultas, qualquer coisa de saúde. Então, você já podia fazer há bastante tempo pela CLT. Estava regulamentado desde 2017. E agora, às vezes, as empresas estão entendendo que, pô, é pra... Assim, você tem verba, pode fazer. O teu colaborador, ele vai apreciar esse tipo de coisa e vai construir essa proposta de valor. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E tem a ver com também, genuinamente, se preocupar com o teu time. Edu, agora indo nessa linha, você falou um pouco de tendências, né? Eu queria aprofundar um pouco, mas voltado para o seu segmento. Voltado para o segmento de benefícios. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estava trabalhando como CLT até o fim do ano passado. E com a pandemia, alguns benefícios não fazem tanto sentido. Você quer migrar um benefício para o outro, por exemplo. Se você tinha o ticket de refeição, não faz muito sentido se eu estou almoçando em casa e tenho que fazer compra no mercado. Então, eu queria passar o ticket de refeição para a alimentação. Só que a empresa não permitia fazer isso. Então, é um exemplo aí que você ficava com um ticket de refeição acumulado e sem vale alimentação para complementar o outro cartão. E também tem outros benefícios, por exemplo. Às vezes, você não quer receber o alimentação, refeição. Eu quero usar para a educação, como eu já propus uma vez para a empresa. Ah, não é possível. Você acredita que é uma tendência hoje você colocar mais o colaborador no centro da decisão do que a empresa colocar um pacote já fechado para o colaborador, por exemplo. Onde o colaborador possa escolher o benefício que mais cabe a ele de acordo com as características e necessidades dele. Você acha ver isso como uma tendência? Os benefícios serem mais flexíveis à necessidade do colaborador? Totalmente, Fábio. Eu acho que... Para tudo, eu acho que sim. Mas em benefícios é o que a gente faz. E até dando alguns passos para trás, a Caju, basicamente, é um cartão de benefício, é a bandeira Visa. E com ele, você consegue consumir todas essas categorias que você falou e algumas outras. E a empresa define regras e políticas para você usar essas categorias. Então, quanto que tem em cada uma, quanto que pode mudar, quais estão disponíveis. Então, tudo isso quem define é o RH. Agora, uma vez definido, quem faz as decisões é o colaborador na hora que ele quer no aplicativo. Então, isso é um pouco do Caju. E daí, dando alguns passos para trás. Por que as empresas já não faziam isso? Por que as empresas não deixam as pessoas escolherem? Então, por exemplo, Fábio, você quer educação? Então, esse mês vai ser educação. Então, é um trabalho enorme. Imagina você rodar uma planilha todo mês com todos os seus colaboradores. Então, quem quer educação? Daí você vai ter, provavelmente, talvez, o mesmo fornecedor para alimentação e refeição, mas um diferente para educação e um diferente para cultura e um diferente para itens de saúde. Então, como que você coordena tudo isso? Um RH que já normalmente não tem braço sobrando lá, você faz essa gestão. Então, esse foi o desafio que a gente pegou e falou. A gente vai resolver esse negócio. E a solução, assim, dadas as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, era, basicamente, colocar o decisor e o cara que toma as ações no mesmo lugar. Então, aliás, o decisor, a pessoa impactada e o cara que faz a ação de mudar de um para o outro no mesmo lugar, no colaborador. Então, tudo isso está no teu aplicativo. Você está decidindo para você mesmo, de acordo com as políticas e regras que a empresa definiu, o benefício que você vai lá e faz. Então, você... E acho que essa foi a forma elegante da gente disponibilizar isso para os colaboradores sem aumentar, assim, até diminuir o trabalho que o RH tem. Então, o RH, hoje em dia, ele define as políticas uma vez, usa uma plataforma que é super intuitiva e fácil de usar, e a partir daí, quem faz o resto é o colaborador. E para todo mundo é melhor. O colaborador, ele ganha flexibilidade, autonomia, e para o RH, ele deu um puta benefício melhor para o colaborador, não gastou necessariamente mais dinheiro, ele só criou a flexibilidade. E tem menos trabalho porque a plataforma acaba sendo mais... Eu queria fazer também uma reclamação do meu cartão, para o Cleiton, para a Bárbara, para você, Edu. Olha só, eu tentei usar o meu cartão aqui nas barraquinhas de Cachorro-Quinte, aqui em Osasco. O cara falou, eu não sei o que é isso, eu não aceito aqui. Então, o cartão alimentação não é aceito aqui nas barraquinhas de Osasco, aqui nos Cachorro-Quintes, tá bom? A gente precisa mudar esse cenário aí, Fá. Mudar essa perspectiva aí. Deixa claro, Fábio, deixa claro, vocês não usam Caju, por favor. Não, não, Caju era de uma grande empresa aí, francesa, europeia, não vou falar o nome. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Edu, agora a gente vai chegar na parte aqui, onde a gente tira um pouquinho do seu crachá. E para te conhecer um pouco melhor, que é a pergunta coringa, eu gostaria que você escolhesse o número de 0 a 10, e aí eu vou ver aqui uma pergunta aleatória, e a gente vê qual é o tempo. Vamos 4. 4? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Se eu não gostar, eu posso trocar? Pode, pode sim. Pode pular, pedir ajuda para os universitários. Deixa eu ver aqui. 4. Tem a ver com família, né? A gente está falando muito de benefício nesse programa aqui. Qual é o maior benefício que você vê em estar próximo da sua família durante esse período tão desafiador? Período desafiador é a pandemia. Isso, isso. Acho que, assim, para todo mundo, né? Acho que todo mundo teve que ficar muito mais com a família do que... Inclusive, acho que, se eu não me engano, a taxa de divórcio aumentou pra caramba. Mas todo mundo teve que ficar muito mais com a família do que você ficava antes. E ter uma... Então, acho que a família virou meio que a rocha de todo mundo. Eu acho que, assim, eu fui muito... Eu sou casado, tenho dois cachorros. Então, eu me considero, assim... Foi um prazer enorme ter passado... Assim, prazer não. Foi muito bom ter tido a minha esposa, ter tido meus cachorros durante esse tempo que a gente ficou nós, juntos. Acho que, assim, depois de um tempo de pandemia, também voltei a ver meu pai, voltei a ver meus irmãos. E foi muito... Assim, foi meio que quem você via, né? Você parou de ver os teus colegas de trabalho. Então, foi muito importante. Acho que foi um benefício... Resumindo, talvez o melhor benefício da... Aliás, um dos poucos benefícios que a pandemia trouxe. Acho que foi uma coisa ruim pra todo mundo, mas... Acho que ninguém quer passar por isso de novo. Foi você ficar mais com a sua família. Então, acho que esse foi um grande benefício. Você ficar mais com a sua família. E coisas pequenininhas, né? Então, almoçar com a sua família... Almoçar com a minha esposa. Pô, é isso eu almoçar com ela durante a semana. E a gente começou a almoçar cinco vezes por semana. Bater papo. Conhecer mais um do trabalho do outro. Então, acho que foi um... Foi um tempo super difícil, mas com benefício... Com algumas piuas de benefício aí. Que legal. Você acabou até... Talvez até descobrindo algumas coisas, né? Durante esse período que você passou mais com a sua esposa. Mas eu tenho uma pergunta aqui que não tá falando da pauta, tá? Qual é a raça dos seus cachorros? Porque a gente gosta bastante de cachorro aqui. Eu fiquei curioso quando você falou. Sem raça definida. Ah, os vira-latinhas. Ah, são os melhores. São duas vira-latas. Se for o caramelo, então a gente vai dar muita risada aqui, né? Porque é o lendário, né? O cachorro caramelo. É que legal. Uma delas, irmãozinho, é o... A gente foi... Quando a gente foi a um pet shop uma vez, aí tinha uma foto de todas as raças. Aí tinha lá um vira-lata, que é o caramelo, imagino? E, cara, é a nossa cachorra. Sensacional. Sensacional. Que legal, né? São os melhores. Aqui a gente fala que a gente tem um CEO, que é um pug preto, que é o Irineu. O Irineu é o cachorro de estimação do Clayton. Mas também tem um SRD representado aqui, que é o Lorde. É o Lorde. É o nosso... Como que eu posso dizer? É o nosso membro do comitê ali, o nosso conselheiro. É o board member. Para assuntos, é o board member aqui do InsiderCast. Bom, agora eu queria voltar a falar da Caju contigo, Edu. A Caju foi fundada em 2020 com o objetivo de revolucionar a forma que as empresas e os colaboradores lidam com os benefícios corporativos, né? Hoje vocês atendem as principais empresas unicórnio do país. Qual o problema nesse mercado de benefício que vocês chegaram, assim, ó, arrasando já para resolver? Boa pergunta. A gente começou com a Caju e a nossa visão na época era cara, as empresas gastam nesses benefícios. Aplicativos de academia, outros aplicativos. Então, assim, esse benefício de vale-refeição, vale-alimentação, ele parou de evoluir. Faz 20 anos que é igualzinho. Na época do Fábio era papel, daí um pouquinho depois virou cartão, mas parou de evoluir. Ele parou no tempo. Então, a gente falou, pô, se a gente fizesse uma coisa pensando no usuário final e com essa visão de melhorar a proposta de valor para o colaborador, da empresa para o colaborador, as empresas vão estar dispostas a deixar de ganhar o que elas ganham no... Tem algumas práticas de mercado como rebate, pós-pagamento. Elas vão topar deixar isso de lado e usar uma solução muito mais pensada no usuário final dela. Então, a Caju é de graça. Então, a gente tem o mínimo de fricção possível. A gente não tem contrato com a empresa, então a gente vai, assim, se a empresa deixar de gostar da Caju, a gente não tem problema, pode parar de usar. E uma prática super comum do mercado é contratos de 12 a 24 meses. Então, a gente cria o mínimo de fricção possível. Então, acho que esse é um motivo também que a gente entrou em várias empresas. A gente quer que as pessoas testem para ver se querem usar. Mas pensando na melhor solução possível para o usuário final, tem duas coisas que a gente entendia que eram uma dor gigante e uma oportunidade muito grande. A dor gigante é não ser aceita. Então, minha esposa, ela recebe, acho que deve ser a mesma marca que vocês usam. E o restaurante da frente da minha casa, o japonês da esquina, a vendinha da frente, nenhum aceito. Nenhum. A gente mora num lugar que tem bastante empresa. Não é um lugar muito longe, nada. Deveria aceitar. E é uma dor gigante, porque você tem lá o teu benefício do mês, você não pode gastar nos lugares do lado da sua casa. Então, isso é uma dor gigante. Como o regente resolveu, usou uma bandeira que é Visa. Então, vai ser aceito em qualquer lugar do mundo esse cartão de acordo com as regras que a empresa definiu. A possibilidade de passar ele é... Se ele passa, em qualquer lugar. Daí tem uma outra questão, que era a oportunidade, que era exatamente o ponto que eu comentei com o Fábio, que é essa inovação. Então, por que as empresas só dão alimentação e refeição? Porque é mais fácil. Porque dá menos trabalho e porque é mais barato operacionalmente você fazer isso. E a oportunidade que a gente viu é eu vou deixar o RH escolher, montar o programa como ele quer, mas ele vai ter muito mais categoria. Então, hoje a gente tem oito categorias... São oito categorias de benefício. Então, é... Então, acho que foi esses os dois motivos para o colaborador e a fácil de ser uma plataforma super sem fricção para o RH. Então, o Fábio pode ir lá na barraquinha do Cajorro Quente com o Caju... Com o Caju da... Pode ir com o Caju... Sem problema nenhum. Vai passar. Poxa, que alívio. Senão você vai ter meu celular e você me liga. Eu vou ligar para você, hein? Promessa é dívida. Edu, agora tem uma curiosidade aqui que a gente quer tirar com você. Como empreendedor, você está em um segmento altamente competitivo. Você está concorrendo com grandes players, inclusive em players internacionais, empresas de muitos anos de estrada. A gente viu que vocês receberam um aporte de 45 milhões que vai ajudar vocês a crescerem nesse mercado, né? Ganhar mais capilaridade. Investimentos em marketing, marca. Como que é empreender esse segmento? Para você, Edu? Como que você enxerga esses players? Você está numa vertente totalmente diferenciada, né? Com a startup, pelo que você falou. Você desinjeçou esse processo de benefícios. Mas como que você vê esse mercado em competir com esses gigantes aí no mercado? É super difícil e a competição não começa igual. Então, o cara consegue oferecer coisas que eu não posso e é difícil competir. Mas, pô, quando é difícil é legal para caramba também. É muito mais legal. Imagina se fosse super fácil, né? Então, competir, fazer... Assim, a gente tem que caprichar no nosso produto muito mais do que o cara vai fazer, porque ele pode oferecer coisas que eu não posso. A gente tem que caprichar em outras dimensões. E, assim, como empreendedor, é super desafiador, mas é super legal, porque quando você tem um desafio grande, você consegue trazer gente boa, você consegue pensar muito maior. Então, pô, se eu resolver esse problema, eu resolvo uns problemas muito maiores. o que é isso, né? O que é o teu próximo produto? Pô, vou resolver um problema que vai ficar pequeno perto desse outro que eu já resolvi. Então, eu acho... Quando as pessoas falam... Quando eu fui conversar, eu comecei a conversar com pessoas sobre esse produto que estava na minha cabeça. E todo mundo fala, não, isso é cartel, sai fora. Isso é impossível. Você não vai conseguir. E, pô, e sabe quando, assim, as pessoas falam... Normalmente você ouve os... Tipo, alguns empreendedores falam, não, quando falaram que era impossível... E é verdade. Porque depois que você começa a fazer uma coisa que é difícil, você consegue trazer gente boa, mais fácil. E você consegue pensar maior também. Então, uma vez que você tem gente boa, você consegue realizar essas coisas, desafios. E daí você consegue realizar esses desafios, você conseguiu provar para as pessoas. Então, você tem mais crédito, mais crédito, assim, no mercado, né? Você consegue entregar as coisas. E é assim por diante. É aquele velho ditado, né, Edu? Pense pequeno, mas... Não, comece pequeno e pense grande. Sim. E aqui eu acho que... E aqui, assim, nós somos ainda... Estamos ainda no primeiro... No começo eu falava para as pessoas, para o meu time, que a gente estava no primeiro minuto do primeiro tempo. Mas eu acho que... Mudei já. A gente está no primeiro metro da maratona. Porque o jogo de futebol é muito rápido. A gente está numa maratona. Demora, vai ser devagar. Mas a gente vai chegar lá. Então, é isso que eu falo. Eu tomo muito no começo. Muito no começo. A gente ainda não é, assim... Nada do que a gente já se propõe a ser. Tem muito potencial ainda, né? Edu, você falou de desafios e tudo mais, mas agora eu queria falar um pouco mais, aprofundar a parte de desafios com você, da seguinte maneira, né? Aqui no Insidercast, a gente tem essa parte onde a gente pergunta os desafios das pessoas de sucesso, como é o seu caso. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de vitórias e conquistas, é muito fácil você procurar nas redes sociais e nos sites e você sempre vai ver, né? Falando de tal, ganhou o prêmio tal, conquistou tal coisa, está lá já, né? Mas a gente sabe que para uma pessoa chegar nos sucessos, né? Para uma pessoa chegar a ser divulgada e tudo mais, tem uma longa trajetória de desafios, talvez alguns reversos, talvez algumas dificuldades que essa pessoa passou, que forjaram o caráter e forjaram a pessoa durante esse processo. E essa pergunta, ela é muito mais motivacional para os insiders que estão nos ouvindo, porque tem muita gente que está no começo de carreira, tem gente que está repensando se continua na carreira dela ou se faz uma pivotagem para outro lugar e tudo mais. Então, a minha pergunta aqui é a seguinte, né? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E se possível, você poderia escolher um? E o que você aprendeu ao superar esse desafio? Acho que o meu maior desafio profissional eu tinha... Quando eu me formei, eu comecei a empreender. Foi super... Eu comecei a empreender muito cedo. Eu tinha... Acho que 23 anos e comecei a empreender dentro do meu quarto. Comecei um negócio que cresceu muito rápido, que era um... Um marketplace de diarista. Então, você chamava um diarista pelo aplicativo. Foi uma experiência sensacional, mas era um negócio que tinha suas dificuldades e eu... Principalmente crescer. Tinha uma... As pessoas normalmente elas queriam a diarista e daí elas usavam o produto uma vez e eu tinha um curso de aquisição que eu morria com ele, né? Eu não conseguia pagar ele só nessa primeira vez. Eu precisava que a pessoa continuasse comprando. Só que a pessoa já tinha pego a diarista, daí ele me tirava a diarista que estava na plataforma e continuava usando. E por aí em outros motivos. Também tinha gente que tinha tido experiência ruim. E... Acho que o maior desafio foi eu desapegado se... Quando eu falei esse negócio não vai ser gigante, eu tinha uma... Eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer uma coisa um negócio muito grande e muito relevante e não pela... Sei lá... Não pela... Não necessariamente por causa da grana. Acho que assim... Se você consegue fazer isso talvez seja a consequência. Mas por causa da mudança que eu queria causar. E acho que o maior desafio que eu tive foi quando eu perceber que pô... Botei três anos aqui e cara, não vai ser gigante esse negócio. Me convencer disso e... Cara, daí eu comecei um processo que terminou eu vendendo a empresa meu pedaço da empresa. Eu também tinha investidores. E o pessoal continuar tocando essa empresa. Me desapegar totalmente desse... Meu filho, né? e partir para uma próxima coisa que foi muito mais legal muito legal que eu aprendi o absurdo mas eu precisei assim... Me reinventar e daí e uma sensação e apesar de eu ter vendido um negócio ter... Ter ido para um... Ter trabalhado em uma consultoria depois ter começado a Caju eu... Na época eu me sentia que cara, não deu certo. Tipo, foi um... Foi um... Sei lá... Eu dei errado nesse negócio. Assim, e olhando de fora acho que talvez as pessoas tivessem uma impressão diferente mas foi... Sei lá... Pra mim foi muito difícil. Eu tive que me reconstruir depois disso. Então foi... Acho que esse foi talvez o meu maior desafio. Edu, a gente está chegando agora no final aqui do nosso episódio. Queria muito que você deixasse um insight final para os nossos insiders eles dão recado final e as redes sociais para quem quiser conhecer mais da Caju que a gente vai anotar aqui ó para já fazer os benefícios aqui os nossos internos para poder comprar os nossos dogs e afins. Boa. Vai funcionar em Osasco no Dogão vai funcionar onde vocês quiserem. As redes sociais através da Caju a maioria todas são Caju Benefícios então Instagram, Twitter também todas as redes e um insight final eu acho que pode ser uma esse isso daí que eu comentei é faz uma coisa difícil sim nosso acho que assim o país o mundo assim se você faz pega desafios difíceis resolve e você vai conseguir estava ouvindo um podcast do do de um de um partido que foi criado recentemente a pessoa que criou o partido é pô puta desafio gigante só que nesse processo ele juntou um monte de gente boa e óbvio que com visões políticas todas diferentes e também não é lá mil maravilhas hoje o que eles criaram mas o partido novo foi um projeto que foi criado do zero e pô olha o desafio que o cara pegou transformar a política e eles ainda estão super no começo mas é muito legal de ver como ele conseguiu juntar gente boa porque coisa difícil e junta gente boa acho que seria isso espero que tenha sido legal foi sim Edu obrigada por dividir sua experiência os benefícios e tudo que a Caju tem de diferencial aqui com a gente eu acho que pra mim o que fica de insight desse episódio é muito o que o Edu falou agora no final do qual desafio você quer fazer acontecer acontecer no mundo o que de diferente você quer plantar e planejar pra um mundo novo eu sou da opinião de que fazer mais do mesmo todo mundo faz o que a gente pode fazer de diferente eu já cutuquei várias vezes dos meninos aqui com essa pergunta e cada vez mais a gente se cutuca um ao outro pra saber o que a gente ainda pode fazer de diferente o que que a gente ainda não fez né e que vai ser uma dor vai ser relevante e que vai ter um legado depois lá na frente mais do que ser uma coisa que a gente goste de fazer mas que tenha um propósito e deixe um legado eu acho que o Edu conseguiu isso com a Caju depois de tantas outras experiências tá fazendo o nome dele tá criando uma história e eu acho que é isso que fica de lição pra gente busque a sua história busque o seu desafio e vá atrás dele queria muito agradecer também a Camila da FSB que tá aqui com a gente hoje que indicou essa pauta pra gente do Edu e agradecer eles os meninos do Insidercast e a vocês Insiders por mais um episódio a gente se encontra no próximo Insidercast não é não Cleiton Lúcio? É isso aí Obrigado Edu Edu, muito obrigado Camila muito obrigado Fábio muito obrigado cara, é sensacional poder conversar com pessoas todos os dias eu me sinto realmente honrado em poder conhecer pessoas que fazem acontecer as coisas meu insight aqui seria o seguinte seguindo um pouco do que o Edu disse do que a Bárbara disse também se arrisque se desafie e persista porque nada grandioso é fácil então quando você e cara todo mundo pode fazer coisas grandiosas na vida acho que se todo mundo tivesse um pouco dessa mentalidade o mundo mudaria assim muito rápido mas todo mundo pode fazer coisas grandiosas mas pra isso tem que se arriscar tem que se desafiar e tem que persistir porque coisas novas exigem isso o tempo todo e através desse caminho você entra num processo que é chamado de melhoria contínua como a Bárbara disse aqui ela sempre provoca a gente a gente também devolve a provocação pra ela algumas vezes pra que? pra gente ir corrigindo durante o processo as falhas que nós temos e vendo os pontos de melhoria que nós podemos ter e através dessa melhoria contínua nascem os grandes feitos então se você insider aí que está com um plano alguma coisa em mente comece se arrisque se jogue tá eu vou até falar uma coisa aqui meio chovendo molhado mas a vida é única né e provavelmente a gente só tem essa vida então por que não se arriscar por que não tentar fazer algo grande por que não tentar se desafiar e ver até onde você pode ir então se arrisque se desafie e continue assim que inevitavelmente você vai ter sucesso acima da média muito obrigado pessoal muito obrigado insiders e Fábio é com você poxa Cleiton obrigado foi muito legal participar hoje desse Insidercast Edu obrigado Camila da FSB que indicou a pauta muito obrigado Bár foi uma honra dividir a mesa com você aqui hoje também nessa nave mãe chamada Insidercast estamos chegando a 200 episódios gente 200 episódios quem diria de um sonho como o Edu falou né de um sonho a gente consegue avançando pouquinho a pouquinho e todo empreendedor pensa em resolver um problema o Edu falou ali ele pensou em resolver um problema ele não olhou para as dificuldades que o mercado estava impondo para ele em relação ao mercado já consolidado com big players multinacionais ele foi para cima e criou algo diferente então às vezes a gente fica muito travado com medo com medo do julgamento com a síndrome do impostor aquela síndrome que a gente não possa fazer que a gente não é capaz mas se você tem uma ideia boa na cabeça faça se vai resolver um problema que ainda ninguém resolveu faça não deixe para depois como o Edu falou às vezes você vai fazer um projeto ele não vai vingar você vai ter acumular uma experiência para partir para um outro projeto como aconteceu com ele na história que ele falou do aplicativo que ele criou para faxinas em casa então ele viu que o business talvez ele teria que partir para um outro negócio mas aquilo foi o estático para ele aprender acumular conhecimento e trazer para o negócio dele hoje que realmente é diferente e tenho certeza que vai ser um sucesso nas empresas e nos RHs que estão precisando se reinventar nesse período de pandemia por conta de todas as discussões aí de benefícios retenção e atração de talentos sim temos milhares milhões de desempregados e pessoas que estão qualificadas e que estão sendo disputadas pelo mercado o benefício ajuda sim como o Edu falou mas há outras coisas a serem pensadas também nas empresas como planos de qualidade de vida a metodologia de trabalho que a gente vem abordando aqui no Insidercast formato híbrido se vai ser um formato que a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar do mundo a cultura da empresa tem que dar match enfim tem outras coisas mas o benefício também é uma ferramenta importante como o Edu bem destacou a gente vai ficando por aqui nesse Insidercast se você puder segue a gente lá no arroba Insidercast a gente está no Instagram no LinkedIn manda também a sua dúvida a sua sugestão no contato arroba insidercom.com vou desligando aqui a nave mãe chamada Insidercast e convido você para escutar e assistir os nossos próximos episódios e os nossos episódios que já estão no ar são quase a gente vai chegar no 200 já são 160 episódios aí no ar para vocês acompanharem a gente sempre com temas novos e diferentes para vocês muito obrigado gente e a gente se vê num próximo episódio que já estão no ar que já estão no ar